Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja ricamente feliz. Que tudo aquilo que você mais precisa, Deus coloque nos teus caminhos. E que o cupido do amor cigano te dê aquela flechada e acerte o outro lado também, para que vocês possam. No vídeo da manhã hoje, eu falei que hoje à noite eu diria, eu contaria, eu queria dar um testemunho do que vem acontecendo comigo. O Márcio tem aquela oração das chamas gêmeas. E eu sempre bato na tecla de que aquela oração não é só para atrair um amor para as nossas vidas. Não, aquela oração é realmente para resolver o nosso problema. Tanto no abrir os nossos caminhos, como no atrair a nossa verdadeira chama, o verdadeiro amor. Não aquela pessoa que nós muitas vezes teimamos em querer por um simples capricho, atração física ou... Que às vezes é alguém carmático. Não, aquela oração afasta das nossas vidas tudo aquilo que não é bom. Digamos que existem demandas, inveja, olho gordo, mal olhado, sei lá o que. Porque essa oração, ela limpa os teus caminhos, de verdade. O que que acontece? É, uns domingos atrás, aí eu acho que três, quatro domingos atrás, o Márcio foi gravar um vídeo e inesperadamente, sem querer, foi uma live. Essa live é uma live longa, de três ou quatro horas. Ele não me avisou. Normalmente, ele me manda uma mensagem, cristal, vou fazer uma live, né? Eu não via live, não sabia que estava tendo live. Do nada, me deu uma vontade imensa de chorar. Eu chorei muito, mas eu chorei muito. Gente, eu não consigo controlar. Meu marido falou, o que que aconteceu? O que que foi? Por que que você está chorando? Eu não sei, eu estou chorando. E aí, de repente, me deu uma sensação tão forte. Tem uma pessoa que eu não conseguia, eu tinha uma pendência com essa pessoa. Algo que aconteceu há muito tempo atrás, essa pessoa já desencarnou, em agosto vai fazer 23 anos, e eu tinha uma mágoa. E eu sei que eu precisava perdoar essa pessoa, mas eu não conseguia. Quando eu pensava nessa pessoa, me subia uma coisa. Não me pergunte por quê, nem quem é. É alguém que me era muito caro, mas algo me machucava com relação a essa pessoa. E talvez essa pessoa precisava do meu perdão, ou eu precisava conseguir perdoá-la, né? E durante essa live, essa pessoa me veio com muita força na minha memória. E foi uma coisa, assim, que eu não sei explicar. Mas eu sei que depois eu senti um alívio tão grande, e eu entendi que durante essas orações que o Márcio fez naquela live, o perdão tinha acontecido. Se eu tinha algo que eu tinha que perdoá-lo, eu perdoei. E se eu tinha que pedir perdão, ele aceitou. E eu sei que seguiu na luz. Era uma pessoa fantástica, uma pessoa muito boa, de boa índole, mas eu acho que nós tínhamos um karma, e não cumprimos esse karma todo. É alguém do laço familiar, não é namorado, amante, marido, não, nada disso. Alguém do laço familiar, que me era muito caro, mas que por alguma razão, como se diz, os nossos santos não se cruzavam. Por mais que a gente tentasse, a nossa convivência era difícil. E essa pessoa desencarnou, sofreu muito, teve câncer, desencarnou, mas eu tinha uma dor. Porque eu nunca esclareci o que eu tinha que ter esclarecido. E nessa oração aconteceu esse perdão. Agora, nos últimos dias, eu continuo fazendo oração, claro. Continuo com meu copo d'água, continuo colocando meu quartzo rosa, meu quartzo verde, às vezes não coloco quartzo nenhum, que nem quando eu tô aqui no apartamento do meu filho, dessa vez eu esqueci as minhas pedras em casa. Então, eu tô fazendo oração com o copo d'água, sem as pedras. Não faz mal. E os últimos dias, me vêm coisas que eu tinha lá dentro de mim, que normalmente eu nem lembro mais, mas que estão vindo à toa. Do nada, eu tenho vontade de chorar. Com relação a pessoas que estão vivas. Mas que eu nem lembrava que algum dia me machucaram ou que eu tenha machucado. Enfim, mas que eu saí machucada dessa história. E, de repente, eu acabo... Ontem, eu até conversei com minha irmã mais nova e com uma amiga que eu gosto muito sobre essa situação. E isso me trouxe um alívio muito grande. A gente... Porque essas duas pessoas, principalmente minha irmã, conhece essas pessoas com quem eu, em algum momento da minha vida, houve mágoa. Um afastamento ou, em algum caso, nem afastamento, né? Mas que um dia me machucou, me magoou. Todos nós temos mágoas. mesmo que a gente pensa que a gente perdoou, que ficou lá atrás, talvez a gente afogou. Mas não perdoou. Perdoar é diferente. Hoje eu sei o que é perdoar. De verdade. Quando eu fui ver meu vídeo da noite ou da manhã, não sei, num dos meus vídeos o Márcio tinha escrito assim, que teve... Eu não lembro bem o que ele escreveu. Mas que dizia de que teve momentos que você quis desistir. Palmas pra você. Você sobreviveu. Você conseguiu. Realmente. Aquilo veio a casar tão com o que eu tava sentindo. Veio a casar tão com a minha gratidão por eu não ter feito uma besteira num determinado momento da minha vida. Eu poderia ter machucado. Eu poderia ter arrebantado com a vida de algumas pessoas. Eu não fiz isso. Eu tive vontade num determinado da minha venda de não seguir em frente. Mas graças a Deus eu tenho meus três filhos vivos, mas a minha filhotinha que foi, que sempre me deram a força pra continuar. Naquele período difícil da minha vida foram eles o alicerce da minha caminhada. E aí, nesses períodos, ah, deixa passar, a pessoa fez, foi num momento, acabou, passou, já perdoei. E enterrei o assunto. Mas não. Eu tinha enterrado o assunto, mas eu não tinha enterrado o sentimento, a mágoa. Eu não tinha perdoado. Esses últimos dias, com essas orações, eu tenho conseguido trazer à tona toda aquela dor daquela época. ter me cortado. Só que depois é um alívio tão grande. E eu sei que isso tem muito a ver com o momento pandemia que as pessoas começam. Se vocês estão pensando que eu tive tempo pra pensar mais, não, muito pelo contrário, eu tô trabalhando triplicado, porque eu faço terapia pra muitos, muitos médicos fazem terapia comigo. Os que antes aqui faziam uma vez por mês estão fazendo três, quatro vezes por mês, uma vez por semana, tá? Porque o bicho tá pegando. Então a Cristal tá trabalhando triplicado. Não tenho tempo pra pensar. Só que esses sentimentos vieram à toa. Então, não sei se é um momento pandemia que tá todo mundo mais sensível, eu só sei que graças a Deus eu nada sei. Eu só sei que realmente eu tô aliviando meu coração. e coincididamente isso tem acontecido desde que eu realmente comecei a me empoderar graças à ajuda do Márcio e que eu comecei a fazer todos os dias a oração da chama gêmea e outras orações que ele ensina no canal dele. Gente, isso tem curado a minha alma de um jeito que de alma leve eu posso dizer, porque eu sou daquele tipo assim, sempre fui. Se você me ofendesse, eu pensava coitado, Tô nem aí. Levantava a cabeça e seguia em frente. Isso é mal. Isso é horrível. Uma vez eu tive um burnout em consequência eu fiquei com os problemas cardíacos, né? E meu médico disse, como é que, claro, eu tive terapia, tudo, né? Como é que ia ter um relacionamento? Nessa época eu estava casada há 10 anos com meu marido. Eu nunca tinha tido uma discórdia, uma discussão. A gente sempre um dizia, o outro fazia e a gente estava super bem. Aí ele falou, aí meu médico, eu falei isso pra ele. Ele falou, então você vai pra casa e dá uns gritos com ele. Falei, como é que é, doutor? Dá uns gritos, bota pra fora, porque eu tenho certeza que esse homem de vez em quando fala alguma coisa que te machuca, você, ah, passou. é verdade, né? Às vezes assim, alguma coisa que a pessoa diz, não te diz por mal, mas te diz, não, que isso, encara e diga, não, não gostei, é assado. Entendeu? E eu comecei a fazer isso, meu casamento continua a mesma coisa, só que, hoje em dia, eu não digo, ah, deixa, falou sem pensar, falou sem pensar comigo, não, não mais. E eu melhorei. E agora, coisas que eu passei, foram, as coisas que eu estou dizendo não tem nada a ver com meu marido, que me machucaram, uma das coisas foi quando eu, no período de transição de vir do Brasil pra Europa, a outra coisa aconteceu com uma brasileira relacionada aqui na Europa, que eu fui ajudar ele bem na cabeça. Então, hoje não. Como diz o Marge, aqui não. E graças a Deus, agora eu consegui perdoar de verdade essas pessoas. Então, esse é o testemunho que eu queria dar pra vocês. O que essas orações estão fazendo na minha vida? Eu estou me libertando de algo que me fez mal, que por muito tempo me sufocou, mas que hoje me fazem bem. Que hoje eu tenho uma outra visão dessa situação. Então, se você também tem alguma doença física ou uma tristeza, mesmo que você nem lembre porquê, eu te recomendo. Faça essas orações. Deixa as coisas voltarem. Às vezes, a gente tem que viver bem o luto pra poder superar. Não adianta a gente esconder a tristeza nem a mágoa. Não adianta afogar. Ela fica lá dentro. Ela tem que sair. E com essas orações, eu tenho certeza, você vai conseguir. Eu consegui coisas que eu nem lembrava que tinham acontecido na minha vida. e que de repente vieram a toa, a tona, subiram. E eu lavei a alma. Ontem à noite foi a noite que eu chorei muito, mas hoje eu acordei tão bem, agora eu sei que eu não tenho mais nada a ver com aquele passado. Talvez eu tenha mais alguma coisa escondida que eu botei lá no fundo do baú e não lembre. Mas eu vou continuar fazendo a oração. Porque eu não estou à procura de alguém. eu estou à procura da libertação, da felicidade. E o mesmo eu te desejo. Gente, 14 minutos conversando. Vamos trabalhar? Mas eu queria que vocês soubessem da energia, da força dessas orações. Ok? É muito importante. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Deus, obrigada pela clarividência, pela mediunidade. Obrigada por todo o amor de todas as pessoas que passam aqui no canal. Obrigada a você que sempre está aqui me apoiando de alguma forma. Que deixe o teu joinha, né? Que deixe o teu ok ou que simplesmente assiste o meu vídeo. Claro que eu conto com o teu joinha, né? Quero também agradecer a Cris do Café com Ciganos por ter se mostrado uma pessoa forte, batalhadora, uma pessoa que eu admiro pelo esforço, pelo trabalho que faz. Ela continua no emprego dela com plantões pesados, mas mesmo assim sempre disposta a ajudar pessoas. Meus parabéns, ok? Daqui um, dois, três, e é claro, mais um beijo, né? Se não mandar um beijo para o Marcio ele fica triste, não pode, né? Ele está de aniversário essa semana e não pode entrestecer essa pessoa, né? Que afinal é pura luz. Vamos lá. A conchinha. A conchona. Gente, que concha grande, quais os sentimentos dessa pessoa pelo tamanho dessa concha? Se você escolheu ela, é um coração gigante, né? Vamos ver o que essa pessoa sente de verdade por você. Ah, eu não peguei energia? A pessoa vai pegar energia também. Deixa de ser pão dura. Às vezes eu me empolgo a falar, eu conto tanta coisa, né? Acabei aí desabafando. Não, não é desabafando. É compartilhando com vocês o que tem acontecido comigo. E eu estou tão feliz por isso. A energia do julgamento. O julgamento me traz uma pessoa que julga o momento, que avalia o momento. talvez essa pessoa achava que gostava demais de você e descobre que na verdade não é tanto ou então, pelo contrário, essa pessoa não imaginava o quão forte é o sentimento dela por você. O quanto e o que você significa para ela. Ela está começando a avaliar fatos e está entendendo o verdadeiro sentido desse encontro com vocês. A verdadeira razão desse amor. Tá? Essa pessoa literalmente começando a entender e avaliar a situação entre vocês. O que pode ser feito é o momento de julgar a situação. Não julgar vocês, nem julgar o vizinho, não. Julgar a situação, os sentimentos dela com relação a você. quer dizer, quando a pessoa começa a avaliar ou é porque ela já não tem mais certeza ou é porque ela tem muita certeza. Então, vamos ver aqui o que o baralho quer dizer para nós. a criança, a ponte, a lua, 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 essa pessoa não está muito tempo na vida de vocês. Vocês são um relacionamento recente, coisa de no máximo dois, três anos, quatro, talvez. Pode até ser que extrapole, mas aqui me mostrem um relacionamento relativamente recente na vida de vocês. vamos ver se essa pessoa ama vocês, os verdadeiros sentimentos dela. Então, eu vejo que aqui muitos de vocês andam fazendo orações, né? Deixa eu baixar um pouco mais, assim. Aqui tem tendo oração, chama gêmeas, atração chama gêmeas, vocês andam orando, pedindo a Deus. Esse relacionamento que recentemente, que eu disse que é algo mais recente, que vocês conheceram alguém, quer vir até vocês, a ponte. Aqui é necessário atravessar uma barreira. Muito provavelmente entre vocês existe uma barreira. Essa barreira precisa ser ultrapassada. essa pessoa avalia como fazer, o que fazer para chegar até vocês. O que fazer para realizar esses sonhos? À noite, a espreita, o querer saber de vocês é muito grande. À noite, essa pessoa sente a falta e começa a vasculhar a vida de vocês. À noite, os sonhos. os verdadeiros sentimentos aqui são de amor, de um amor verdadeiro. Tá? O que que me mostra assim, oração de chama-gêmeas? Eu acho que vocês estão fazendo essa oração. Aqui tem muito tesão, atração, desejo, porém, sentimento. sim, aqui tem muito sentimento, aqui tem amor, tá? Os lírios me mostram harmonia, paz, um sim redondo. Nessa situação, cabe uma aliança. Haverá uma grande transformação. Essa pessoa está avaliando a situação para tomar uma decisão, tá? talvez em algumas situações aqui me mostra que essa pessoa já tem uma aliança, então ela se afasta. Agora, para quem não tem, essa pessoa quer uma aliança com vocês, tá? Ela quer uma transformação. Aqui tem muito, tem um sentimento muito forte, muito profundo. sim, um sentimento forte e profundo, algo escondido lá no fundo que vocês nem conseguem imaginar de tão forte, tão bonito esse sentimento. Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. 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 os caminhos, aliança, os caminhos, é, se você vive um triângulo, mas você tem feito orações, né? E existe alguém entre vocês, essa pessoa pensa seriamente em acabar esse outro relacionamento, tá? para poder viver essa história. Ela julga a situação estar com vocês ou estar com o parceiro ou a parceira oficial. E aí, então, eu vejo um fim de relacionamento com relação à parceira ou parceira oficial. Existem montanhas, existem barreiras entre vocês. Porém, essa pessoa, ela está avaliando, ela está julgando, ela pensa muito, ela precisa arrumar uma solução para essa situação. Esse é um relacionamento recente, né? E eu vejo também, imperador, vocês terão uma definição dessa, uma solução dessa situação nos próximos dias. como são muitas energias aqui, tem duas opções. Primeiro, eu vejo pessoas que terminam uma situação para assumir vocês, tá? Num segundo grupo, eu vejo essa pessoa terminando, isso me é passado agora, terminando a situação entre vocês para que o novo possa chegar e para que vocês possam fluir de verdade no amor. Vem aí o verdadeiro imperador ou imperatriz da vida de vocês. Para muitos, essa pessoa já é isso, tá? E se vocês terão a o universo vai estar mostrando para vocês, clareando, do jeitinho que eu expliquei que vem acontecendo coisas comigo com relação ao meu passado, aqui para vocês vai clarear. Vocês terão a certeza se vocês, o universo vai mostrar para vocês nos próximos dias, para cada um de vocês, o que vai acontecer. Não se, não se segue, fique atento aos sinais, peça ajuda e você terá a resposta para cada, isso vai caber em todas as situações, independente do número de energias que tem aqui. Aqui vem esclarecimento de situação, ok? Presta atenção no que o universo vai dizer para você pessoalmente. Eu não posso dar resposta individual aqui porque é uma tiragem generalizada, mas Deus pode te dar essa resposta, o universo pode te trazer essa resposta. A chave está nas tuas mãos e a decisão é sua. Você saberá exatamente ou essa pessoa se afasta ou finalmente ela vai te assumir de verdade, tá? Aqui não tem meio termo nem meia grávida, tá? Essa tiragem foi muito clara. O julgamento, as coisas estão se clareando, tá? Nesse momento tem muita energia razão, aqui fala dinheiro, mas é a razão. O julgamento é a razão. A pessoa avaliando exatamente o que se faz necessário, o que significa tudo isso, o que ela quer de verdade. Talvez essa pessoa ela, porque que diz que é dinheiro, dinheiro é razão, é a razão, não precisa ser dinheiro, contando, money, e porto money, não. Realmente a razão, o julgamento, o pensar frio, o que essa pessoa vai fazer. Então, peça um sinal universo e você terá. Até teve uma pessoinha maravilhosa aí que me mandou, que ela pediu um sinal pro universo e do nada pousou na pia da cozinha dela uma coruja. A outra me mostrou uma borboleta que veio até o escritório. e enfim, são os sinais que o universo dá. Pergunte, é a meu favor, universo, que essa pessoa vai tomar a decisão? Se sim, me mostra um sinal. Os sinais que o universo mostra são óbvios, tá? Peça ou uma ave ou uma borboleta ou algo que venha perto de você ou que você ouça que você do nada ouve tal música. Enfim, você vai saber identificar o sinal. Não tenha dúvidas. Mas aqui tem, o universo vai te dar a cada um de vocês, o universo vai estar dando uma resposta. Basta pedir. Talvez você pergunte ao universo, devo me abrir para o novo, seguir em frente e me abrir para um novo amor? Você terá a resposta. Tenha certeza disso. Não duvide nunca. O universo é sábio e ele te diz. Nós é que às vezes não prestamos atenção, mas o universo nos diz. E se você, como eu, também faz as orações, as coisas vão se clarear, não tenha dúvida, nunca, tá? Vocês não sabem a força que o universo tem. para você que escolheu o deck número 2, essa linda conchinha que parece uma saia cigana. Olha a cinturinha aqui. Cheia de babados. Não é linda? É maravilhosa. Você é romântica. Aqui tem a energia da estrela. A energia da estrela mostra os sentimentos de alguém que ama. olha as mãozinhas recebendo essa chuva abençoada, recebendo o amor, a transformação, recebendo aquilo que vem para ela. Tá? Então, vamos ver aqui o que a esmeralda quer dizer aqui para nós. Se essa pessoa... Mostra para nós aí os reais sentimentos. Na 1 tem sentimento, tem amor, mas acontecerá uma decisão. E essa decisão, a cada um individualmente, eu tenho certeza que o universo vai mostrar a resposta, tá? Vamos ver aqui no deck número 2. Vamos ver aqui a árvore. Caracoles! O amor dessa pessoa por você é enraizado. A estrela. Esse amor vem de vidas passadas. Aqui não é brincadeira, não. Aqui tem muito sentimento. Aqui tem em jogo muita emoção, o trevo das emoções. Vocês têm uma conexão muito forte. Vocês têm os pensamentos um do outro. Um sabe o que o outro sente, o que o outro pensa. Vocês se completam. mudanças. Prosperidade. Nos caminhos de vocês, lindas mensagens, lindas, coisas lindas, coisas boas acontecendo, transformando e vocês prosperando. Porque quando nós temos amor, nós prosperamos na vida. O amor não destrói, nem faz chorar. O amor enobrece, o amor faz feliz quando ele é de verdade. Quando não é assim, é tóxico e é kármico. Pode ser que o momento, às vezes, seja kármico, mas no grande contexto geral, vocês precisam. Só é amor quando existe felicidade. Se existe... Ai, solução. olha a resposta, olha a resposta, Quando o amor não é bom, não é verdadeiro, a gente sofre pela pessoa, a gente se sente menos prezado, a gente se sente menos valorizado. É algo que sufoca. Ai, então, não é bom, tá? Porque quando é bom, a pessoa te faz ir ao céu e voltar à terra em questão de segundos. Sabe como é? Não é só tesão, não. É porque é envolvente. É no momento mais íntimo de vocês, que vocês deixam de existir. Vocês se tornam um só, tá? E aqui, esse amor aqui é assim, tá? Eu não disse que os pensamentos de vocês se conectam, os sinais. Talvez vocês ainda não se conheçam pessoalmente, mas essa saudade, essa coisa gostosa e essa coisa triste, essa coisa que se mistura e se torna um só, são vocês. É o amor de vocês. Ah, claro. Aqui tem muita gente que ia chamar gêmea, né? Os caminhos. Esse é o imperador, a imperatriz que veio pros teus caminhos. Aceite, abra-se, viva essa história. Não é à toa que essa pessoa voltou pros teus caminhos. Ela veio ao encontro da tua alma. É a alma dela que te procurou e que te... Aqui tem muito amor. Ok? Gente, olha, a Esmeraldinha começou abrindo e jogou com a carta da árvore. Nossa senhora. A torre repetida mostra a conexão dos pensamentos, a conexão da alma, a conexão dos sentimentos. esse homem ou esta mulher, esse imperador, veio pros teus caminhos não foi à toa. Veio pros teus caminhos, veio pra ficar. Os caminhos. Os caminhos se repetem. aqui tem muito romantismo. Eu vejo vocês namorando ao luar da praia. Eu vejo vocês andando juntos de mãos dadas. Eu vejo vocês se amando com os olhos. Vocês, quando olham um nos olhos do outro, vocês não veem os olhos. Vocês até esquecem de olhar a cor dos olhos. Vocês olham dentro da alma dessa pessoa. E do mesmo jeito, ela olha na alma de vocês. Aqui tem muito amor. é alguém novo, né? Falar sério. Aqui tem novidade. Talvez uma situação nova. Talvez alguém que vocês conhecem há não muito tempo. Ah, enfim. Muita gente aqui nem se conhece pessoalmente, mas aqui tem muito amor. Ai, como é bom. Opshá. Vamos lá, meu povo cigano. Assim que eu gosto de ver. Traga a criança que existe dentro de você à tona. Vive esse amor, criança. Vive esse amor novo. Vive esse sentimento novo na tua vida. Viva. 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 De forma incondicional. Viva com o fundo da tua alma. Viva com a pureza de uma criança. Você merece ser feliz. Opshá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Que Deus abençoe todos vocês e que realmente tudo isso possa se tornar realidade em breve. Muitas vezes nós é que temos que aceitar algo pra poder viver esse amor. O amor bate a nossa porta, mas nós nem sempre estamos abertos a recebê-lo, né? Nós, às vezes, nós mantemos presos algo do passado, a um sentimento de medo, de angústia, de falta de confiança. E cada nova situação uma nova situação e merece a nossa confiança. Tá bom? Nós vamos ao deck número 3. A gente vai fazer uma coisa bonitinha. Olha que delicada. Muito linda, né? Imagina eu fazer uma joia com ela, assim. Uma vez eu queria, mas a joelheria aqui não fez pra mim. Uma joia. Fazer uma pedra dessa conchinha. Ela é bem dura, daquelas fortes. tão forte quanto o amor desse ser por você espera. Vamos ver a energia. A justiça. Aqui a justiça vai ser feita. Se essa pessoa vir agindo com você de forma não muito correta, as coisas vão mudar. Aqui a justiça será feita. Se o amor de vocês é verdadeiro, ele sobrevive a qualquer barreira. Então, agora nós vamos ver se aqui existe amor de verdade ou se essa pessoa está sendo tirada da tua vida por estar te fazendo mal. Me veem essas duas opções, não sei porquê. Vamos lá, justiça. Seguando o amor, mostra pra nós o que a justiça quer dizer exatamente pra nós aqui. Aqui. A espiritualidade estará fazendo justiça nos caminhos de vocês. No que diz respeito ao amor, à justiça. o caixão, a cigana, o chicote, os jardins, a montanha. Você tem orado, você tem pedido. Você conseguirá deixar pra trás qualquer barreira que te machuque. Será arrancado de você aquilo que te faz mal. a justiça será feita. A espiritualidade está te abençoando. Tá? Vem aí nos teus caminhos uma linda história de amor. Algo misterioso, algo lindo, algo puro, algo... Aquilo que não era pra ser, será tirado. Porém, aqui tem uma cigana dizendo eu te amo. essa cigana vem mostrando o... o... como se diz? O sentimento a... algo místico. Você na vida dessa pessoa desperta uma curiosidade, um desejo, mas aqui me mostra amor também. vocês não são o encontro do acaso. Tinha uma razão pra vocês se conhecerem. Então, a espiritualidade trouxe essa pessoa pra tua vida, vocês significam uma lição na vida do outro. Tanto você pra essa pessoa quanto essa pessoa pra você. A justiça será feita. Vocês terão os momentos, né? olha aqui. Toda essa dúvida, esses bloqueios serão transformados, tá? Aqui, se algo começou muito torto, não muito certinho, vai ser tirado, tá? Vocês finalmente vão poder viver essa história, vocês vão poder viver um grande amor, porque é de merecimento, tá? A justiça será feita nos caminhos do amor. pra muitos. Se você está num relacionamento que te faz mal, que tem brigas, que tem sofrimento, será arrancado. Porém, se você conhece alguém que te faz feliz, que vocês dois se completam, que vocês dois têm imensa gratidão por estarem juntos, que vocês são realmente felizes, saiba que as tuas orações estão sendo atendidas e em breve vocês se reencontrarão. A espiritualidade abençoa o amor de vocês. Aqui tem duas situações opostas, tá? Se for um relacionamento de dor, de sofrimento, será tirado. Se for um relacionamento que te faz feliz, será abençoado. Todas as dúvidas desaparecerão, tá? Novidades estarão acontecendo, transformações serão feitas sem sombra de dúvida aqui, Algo vai mudar. Se você vem sofrendo, se esse relacionamento tem que ter prejudicado, te machucado, enfim, será arrancado. Agora, se vocês dois têm aquela, né? Aí sim, eu vejo vocês próximos. Aqui eu vejo uma situação... se me perguntarem se aqui tem amor, se for algo que te machuca, não. Mas se for algo que te completa, onde você sabe que quando vocês conversam, vocês são um só? Sim, com toda a força, porque a justiça será feita, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou ver se o Vladimir me mostra um pouco mais claro pra vocês não terem dúvida do que... porque eu vejo a situação e às vezes o consulente não consegue ver isso nas cartas, né? Mas também o consulente não é cartomante, quase nunca, às vezes pode ser que eu tenho colegas aqui olhando, mas eu trabalho na intuição e com visões e me é passado essas duas situações. Pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, kármicos, terafim, relacionamentos que te fazem bem, terá muito amor aí pra frente, a justiça será feita. Então, você sabe como é que é a tua situação com esse ser de luz aí, tá? A casa, a árvore, o cachorro, a estrela, a carta da estrela se repete, bom, quando aparece a árvore, a casa, o cachorro, não tem dúvida, existe muito amor, então a grande maioria que sim, será feliz com esse ser de luz, tá? Só aqueles que vivem um relacionamento tóxico, acaba e chega alguém novo, que trará toda essa felicidade, porque a justiça será feita, a tristeza não cabe nos teus caminhos. A resposta tá dentro de você. Pare, pense, o que esse sentimento faz com você? Essa pessoa só te machuca? É indelicada? É grosseira? É bronco? É bronca? Manda catar coquinho que não cabe, tá? A espiritualidade tá dizendo, abra o olho, livre-se, liberte-se, porque pra você está chegando um amor lindo, maravilhoso, um amor de vidas passadas, um amor de uma alma gêmea, que tá aí tocando a campainha do teu coração, querendo te fazer feliz. Agora, se você encontrou essa pessoa e essa pessoa e vocês dois se sentem incompletos, essa pessoa, independente de qualquer barreira que exista entre vocês, mas essa pessoa te trata com carinho, te trata com respeito, sim, esse é o verdadeiro amor, ok? Vamos lá, vamos ver a mensagem aqui, porque aqui a justiça será feita, tá? Nós estamos no ano do sol, muita coisa será esclarecida. Conversas de coração pra coração. Nessa situação, na tua vida, é de merecimento conversas de coração, de coração pra coração, onde palavras não se fazem necessárias, tá? Então, se essa pessoa te ama, avalia o que eu te disse. Se te maltrata, será arrancado de você. Então, não te ama. Ela não precisa nem dizer eu te amo porque não é verdade. Agora, se essa pessoa te trata bem, te trata com carinho, te trata com respeito e você sente que te faz bem, palavras também não são necessárias. as atitudes, os gestos já são a resposta, ok? Ô, tchau, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Tchau.